e aí rapaz olha aí alentar a isquinha grisada oi tá muito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gurizada. Aí, gurizada na pesca esportiva. A primeira aí, gurizada. Olha aí, ó. Que show, cara. Que show. Ó, quer ir embora. Vem cá. Vem cá, vamos tirar uma foto. Depois tu vai embora. Ae, gurizada. Sabia que tinha que ter traíra nesse açude, gurizada. Vim... Vim passar um... Um dia aqui de... De festa aqui. Com a patroa e as crianças. E eu sabia que tinha um açude. Trouxe o meu materialzinho e vim dar uma brincada aqui, né? Já tava até agora... Se divertindo na piscina com as crianças. Digo, vou atrás das traíras. Que show, cara. Achei uma. Já faz um tempinho. Venho batendo desde lá. Primeira que eu vi o movimento que tentou atacar. Bateu, ficou. Vou tirar o anzolzinho dela aqui. Vou soltar ela pra vida. Que show, cara. Vai sim, bora. Vai sim, bora. Foi simbora, gurizada. Escapou da mão e foi simbora. Fazer um videozinho, não deu tempo. Foi simbora. Vou atrás demais, gurizada. Agora eu sei que tem. Vou bater. Vou bater isca. Quer ver? Vamos ver no meio aquelas granas ali. Digo, vou dar uma fugida, né? Vou ter que fazer uma pescaria, né? Vou fazer um açudão nesse aqui. Assim que tu venha, cara, no oceano. Ó, ó lá. Aí. Bonita. Aí. Aí, gurizada. Que show, cara. Olha aí, ó. Quem vai escapar? Que show, gurizada. Eu falando aqui pro parceiro, Luciano. Chegou agora aqui. Eu já tinha pegado uma e perdido a outra. Uma bateu. Essa bateu com vontade, gurizada. Tão tudo debaixo das gramas aí, ó. Olha só. Que linda, cara. Vamos tirar um zolzinho dela aqui. Aí, ó. Soltinha, Luciano. Mais uma aí, gurizada. Pra conta aí. Vamos soltar ela aqui. Oi. Oi, tá brava. Tá brava. Vai embora. Segunda. Vai pra vida. Oi, simbora. Oi. É grande, Luciano. Oi. Paridade, cara. É grande. Peguei mais uma, gurizada. Veio de boca aberta no mato, ó, gurizada. Aí, soltou. Não escapa. Aí, cara. Aí, gurizada. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, cara. Elas tinham batido antes, cara. E não tinham. E tinham errado da isca. Agora bateu, ficou. Oh. E aí, rapaz. Olha aí. Olha onde tá a isquinha, gurizada, ó. Olha. Tá mordida aqui na... Das outras, ó. Tão... Se preparando pra... Pra acasalar. Mas que tal, cara. Terceira, gurizada. Temos aqui... Temos aqui em Mato Castelhano. Como eu tinha falado no começo. Viemos numa confraternização. Da empresa... Onde a patroa trabalha. E eu... Não deixei de trazer meu materialzinho. Sabia que tinha um açude, né. Digo, eu vou lá dar uma brincada, né, gurizada. Não podemos deixar... Passar batido num lugar desses. Olha só. Mais uma trairinha, gurizada. Show de bola. Aí, gurizada. Mais uma pega aqui. Longe de casa. Mais um lugarzinho. Explorando o Rio Grande do Sul, hein. Mato Castelhano, gurizada. Dá uma olhada no lugarzinho, hein. Tá saindo umas dentuças aí. Foi pra vida. Vai daqui. Simbola. Simbola. É, só pegou bonito, gurizada. Que coisa linda, cara. Tirei do meio do mato. Ficou 16 libras. Estou lá naquele canto lá. Por mais que tenha umas quantas batidas aqui. Eu vou... Vou dar uma caminhada. Não tenho muito tempo. Vamos ver se faz mais alguma coisa aí pra frente. 1 2 2 2 3 1 2 1 2